Olá, estamos gravando! Meninas, que prazer ter vocês aqui, então quero dar boas-vindas ao público também que está assistindo a gente. Nós somos as criadoras de cursos online, na verdade vou fazer várias entrevistas como essa com outras criadoras de cursos online e o nosso propósito aqui hoje é compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos bastidores, como é que a gente caiu nesse mundo do empreendedorismo digital, dos produtos digitais, como é que a gente chegou a ter o nosso curso online, cada uma de nós aqui é de um nicho e elas vão contar a história delas e o que elas têm e vocês vão ver que é muito possível pra todo mundo que quiser estudar um pouco, se dedicar um pouco e começar a construir o seu negócio digital, ainda que seja em paralelo e de forma complementar, como uma renda complementar com aquilo que você faz hoje, tá bom? Então talvez vocês não conheçam essas lindas, eu vou apresentar e eu tenho o prazer de chamá-las de amigas, inclusive já fizemos uma viagem maravilhosa. Nós três juntas aprontamos muito lá em San Diego, fizemos a academia de alta performance juntas lá com o Brandon Bouchard, que foi um curso assim que fez muita diferença na nossa vida e empreendedora digital precisa ser mulher de alta performance, né? Diga-se de passagem. Muitas vezes a gente tem que fazer a dupla, a tripla jornada e depois as coisas vão ficando bem mais tranquilas, né? Então bem-vinda, Luciana Santos, Laurinha também. Então eu queria que vocês se apresentassem rapidamente aí, fala qual é o nicho de vocês, o que vocês fazem e a gente vai batendo papo. Eu vou perguntando pra vocês aqui também todas as minhas curiosidades sobre o produto. Quer começar, Lu? Eu começo, então. Eu sou Luciana Santos, eu sou consultora financeira e coach de prosperidade e o meu nicho é educação financeira. Eu falo que é um novo olhar sobre as finanças. É olhar pra vida financeira não só pra números, mas olhar pra parte emocional, olhar pra parte energética e também pra parte racional e prática do dia-a-dia financeiro. E hoje em dia eu tenho alguns cursos online que já estão rodando já há algum tempo, mais ou menos. Vários, né, Lu? É, deve ter uns dois anos, quase três, que eu lancei meu primeiro curso online. E deixa a Laurinha se apresentar, né? Depois eu conto mais sobre os programas e sobre a minha experiência. Mas eu acho que é transformador quando você entra nesse mundo, né? Muito bom. E onde você tá hoje? Fala. Pois é, eu tô em Portugal hoje. Então, assim, um dos meus maiores motivadores quando eu resolvi entrar pro mundo online era ter essa liberdade de estar em qualquer lugar do mundo e continuar fazendo o meu trabalho. Porque no começo, quando eu comecei a trabalhar como coach e esse trabalho todo de consultoria, de educação financeira, eu comecei físico. Então eu tinha até uma salinha que eu alugava, que atendia as pessoas. Só que aquilo ali foi ficando meio, né, limitado. Porque dependia de eu estar presencialmente no Rio de Janeiro, dependia de eu ter um espaço físico, das pessoas estarem próximas, né? Porque nem todo mundo quer se locomover pra estar com você. Então esse mundo online abriu outras portas. E hoje eu tô em Portugal. E consigo fazer a mesma coisa que eu fazia no Rio, só que morando aqui. Olha que maravilha! Esse foi meu motivador também, juro. Todo mundo falava assim, quero empreender pra ficar milionária. E eu, eu só quero ter liberdade. Exatamente! Deixa que o milionário venha, né? Exatamente! O foco era ter liberdade. E você, Laurinha? É isso. Conta aí pra gente. Meu motivador também foi esse. Liberdade de horário e de espaço físico, né? E de locomoção. Completamente, completamente. Mas vamos lá! Eu trabalho com relacionamentos e habilidades sociais. Que são exatamente as habilidades necessárias pra você conquistar e manter um relacionamento saudável, feliz, enfim. Um bom relacionamento, né? E eu entrei nesse universo dos cursos online. Eu também tenho alguns. Depois eu falo sobre eles com a Lu. E eu entrei nesse universo exatamente por essas dificuldades que a gente tava relatando agora, que é de, tipo, ter vários clientes querendo marcar no mesmo dia. Você não conseguia atender, né? Eu já tava trabalhando como psicoterapeuta e atendendo nesse nicho. Mas eu não conseguia dar conta da minha demanda naquela época. E o Rio de Janeiro tinha um trânsito absurdo. Então, antes, lá atrás, eu tinha um consultório num lugar bem central. Só que depois as pessoas não conseguiam chegar nesse lugar. E tem essa dificuldade de você se deslocar uma hora e meia pra ter uma consulta de 50 minutos. E depois mais uma hora e meia pra voltar. E, enfim, eu também não conseguia mais me multiplicar pra atender aqueles horários. Então, eu descobri esse universo dos cursos online, que a gente multiplica o conhecimento, espalha pra quem realmente estiver precisando disso. E, ao mesmo tempo, é muito incrível, maravilhoso, viável. E eu vou encaixando na minha rotina, né? Na minha rotina, nas minhas possibilidades. E tá seguindo. E todo mundo também faz outras coisas aqui, né? Lu continua dando suas mentorias. A Laura ainda atende individual ou não, Laura? Eu atendo bastante. Ah, bacana. Então, vamos lá. Agora, contem aí quais são os cursos de você. Eu preciso falar quem eu sou? Gente, acho que não, né? Eu sou a Caroline Caracas, eu tenho vários cursos online, eu tô nessa estrada desde 2014. E tá, tá, tá. Não, vou poupar vocês, né, gente? Vocês estão aqui me assistindo, vocês já devem conhecer um pouquinho de mim. Mas depois eu falo aí do meu último curso, do meu último lançamento. Como é que estão os planos aí pra 2019 também. Então, conta, Lu. Quais são os seus cursos? Como é que eles surgiram? Quais foram as dificuldades? Pode ser sincera com o povo, porque a gente sabe que tem dificuldade, né? Mas a gente também sabe que tem o plantio e tem a colheita. Isso que eu falo tanto pras empreendedoras e pros empreendedores. Gente, tem colheita mais à frente, mas tem que plantar. Então, conta aí. Compartilha a sua história. E eu tenho também muito cliente que chega até mim, Carol, pra organizar a parte financeira também do negócio. Que tá nessa jornada também de empreender e precisa se organizar financeiramente pra empreender, né? Porque tem gente que larga emprego, quer se programar pra mudar, sair do emprego pra empreender. E poucas pessoas fazem esse planejamento, né? O que eu sinto é que poucas pessoas fazem esse planejamento. Eu fiz esse planejamento com muito cuidado. Por quê? Porque antigamente a gente investia em negócio físico. Sei lá, uma franquia ou uma loja. E tinha um investimento gigante, né? Você tinha que ter espaço físico, você tinha que, sei lá, pagar os royalties se fosse uma franquia, você tinha que investir em marketing, você tinha que ter estoque. Equipe! Equipe! E aí, hoje em dia, o povo quer empreender e não quer investir nada, né? É. Ou não consegue nem se planejar ter lá uma reserva pra começar a fazer o seu negócio circular. Eu acho que é lógico que no mundo online é muito menor esse investimento, porque a gente pode começar com menos, colher esse resultado, depois investir mais, isso ir crescendo conforme você tem essa possibilidade. Mas não significa que também você tenha que entrar com zero de investimento, não é isso? Exatamente. Até porque o nosso tempo é um investimento, né? Quando a gente tá se dedicando a alguma coisa, é uma coisa que a gente tá deixando de fazer e tá deixando de ganhar dinheiro. Então, isso também é um investimento. E eu comecei um pouco, sempre fui muito organizada nessa área, né? Então, eu comecei bem organizadinha. Então, primeiro eu tinha os atendimentos presenciais. Quando eu resolvi passar pro mundo online, eu comecei a atender online, um a um. E depois, com essa questão de você querer atingir mais pessoas, você querer fazer o seu negócio crescer, a parte de curso online, ela surgiu naturalmente. Porque a única forma de eu fazer isso chegar, né? Minha mensagem chegar ao meu trabalho, chegar em outras pessoas, seria através do curso online. E eu acabei começando com o curso Criando Filhos Prósperos, que é a educação financeira pra criança. Que é maravilhoso, né? E todo mundo hoje quer, precisa, os pais estão mais conscientes, né? Então, fala aí um pouco também dessa questão, como que surgiu a ideia do curso, né? Baseado no que você olhou de necessidades, assim, das pessoas, que é uma coisa que eu falo muito, né? É, não comecem em uma ideia na cabeça e é isso aí, né? Achando que vai vender. A gente tem que fazer um encontro, realmente, das nossas habilidades com uma demanda pagadora. Então, isso é uma coisa que eu reforço muito, porque, às vezes, as pessoas, o curso da pessoa não dá certo por isso. Porque lá na origem, lá na ideia, ele já não existia uma demanda tão pagadora, uma urgência de pagar por aquilo. E as pessoas, às vezes, acham que é porque é muito difícil, mas tecnologia não é. Porque o próprio, a concepção do curso já foi infeliz nesse sentido, né? Então, conta aí um pouquinho. Eu sei que vocês duas têm demandas muito pagadoras, né? São problemas reais, reais que a gente tá resolvendo na vida das pessoas. Totalmente reais. Eu acho que é uma coisa, primeiro assim, é uma coisa que não tinha muita informação sobre isso. Não tinha muito material sobre isso. Então, quando você vem com uma coisa nova, é sempre um diferencial. Isso é ótimo. E depois, eu acho que assim, você construiu uma coisa de qualidade, sabe? Com bom embasamento. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não é porque você tá começando, não é porque ninguém tem nada parecido, que você vai fazer uma coisa mais ou menos, ou uma coisa com baixa qualidade. Então, isso pra mim, eu sempre prezei muito. Eu sou muito visual, né? Então, tem que ser uma coisa bonita de se olhar com conteúdo realmente que faça sentido, conteúdo rico. Eu comecei com um e-book. Então, assim, primeiro foi um e-book de 30 dicas pra educar o seu filho financeiramente. E até me lembro, né? A gente tava até num grupo juntas, né? E as pessoas falaram, Luciana, esse e-book tem que ser vendido. Esse e-book tá maravilhoso. E cara, não. Era um e-book pra ser gratuito. Até hoje é um e-book gratuito. Mas ali já mostra o quanto você tem de conteúdo. Ali já mostra a qualidade do seu conteúdo. E isso vira uma ponte, né? Uma passagem pra pessoa chegar no seu curso e comprar o seu curso. Porque ela vê que o e-book já é maravilhoso. Então, imagina o curso. E te dá autoridade, né? Amiga. É. Porque é um conteúdo bom da autoridade. É um dos elementos pra autoridade, né? Dá. Com certeza. E a história do feito melhor que o perfeito, mais ou menos, né? Eu tenho minha opinião pessoal sobre isso. Tem até uma certa alergia. Eu acho que não dá pra fazer. Assim, o feito é melhor que o não feito. Mas existe uma régua mínima do que você vai entregar pra você não se queimar também, né? Que bom que você falou isso. Eu nunca ouvi você falar sobre isso. Mas sabemos que a opinião é comum. Porque exatamente. Eu não acho que assim... Não é de qualquer jeito. As pessoas hoje em dia têm muito essa sensação. Não, eu vou colocar qualquer coisa e aí vai vender e vai... Não vai, cara. Não vai, entendeu? Ainda mais hoje em dia que tem tanta coisa no mercado. Tanta gente disponibilizando conteúdo. O que vai fazer o seu conteúdo se diferenciar? E eu acho que a gente começa pela qualidade. É que tem gente que confunde isso, que tem que ter uma produtora, fazer um negócio. Não é isso. É uma qualidade mais no conteúdo mesmo e de organização, né? Tipo assim, eu tenho uma cliente agora, aluna do curso, que tá fazendo um curso de espanhol pra um nicho específico, pra uma galera específica. E gente, ela tá fazendo tudo, só ela e ela, não tem nada de produção de especial, nada, nada. E ela fala que ela começou por 50 reais. E ela não investiu dinheiro mesmo e ela tá vendendo bastante toda semana. Mas por quê? Ela encontrou um nicho, encontrou uma demanda real. E sem falar que o conteúdo dela é muito bom. Então, quando a gente tá falando de qualidade aqui, a gente tá falando disso, né? É, até porque, por exemplo, eu nunca contratei ninguém pra fazer as minhas artes, pra fazer as minhas coisas. Eu sempre fiz tudo sozinha também. Eu tenho ajuda de um ano pra cá, entendeu? Uma ajuda mais operacional. Mas assim, eu fui lá sempre que estudo. Então, é possível você fazer uma coisa de qualidade. É possível você fazer uma coisa com conteúdo bom, entendeu? Você não precisa investir milhares de reais contratando melhor design, contratando melhor revisor, contratando melhor copywriter, contratando melhor... Não é isso, entendeu? É você ter esse olhar mais cuidadoso. As atividades do meu curso, eu falo pro pessoal. Elas são todas feitas num doc, no Word. Não é nem no Word, no doc mesmo, no Drive. E aí eu pego a logomarca do curso, coloco em cima. Só que aí eu diagramo tudo direitinho e gero um PDF. Mas são atividades feitas no doc. Não tem nada feito em programa de design. Agora, tem consistência, né? Tem substância, que isso é que faz a diferença. Mas vamos lá, Lu. E aí? Filhos prósperos e depois vem o quê? Na sequência. E depois eu continuava atendendo um a um. Mas surgiu a demanda assim. As pessoas faziam o curso dos filhos, mas aí identificavam que precisavam trabalhar as questões financeiras nelas, né? Então, eu comecei a ter muita procura para as mães que compraram os cursos para fazerem um processo individual. E aí ficou difícil atender um a um. E às vezes as pessoas também não têm o investimento para te pagar uma consultoria individual que acaba sendo mais cara. E aí surgiu mais com o dinheiro. Que aí foi para suprir essa necessidade das pessoas que queriam trabalhar as suas questões financeiras, as suas crenças em relação ao dinheiro. Se organizar financeiramente. Trabalhar também a energia do dinheiro. Então, ele meio que veio complementar essa demanda. Que era um trabalho que eu já fazia no a um. Mas aí trouxe também para o curso online. Show! Foi um curso bem completo. E depois, tem mais um que eu já fiz também. E depois, o que acontece? Eu sempre, desde que me entendo por gente, gosto dessa parte energética. E eu não imaginava nunca se você me falasse, sei lá, dez anos atrás, que eu poderia algum dia juntar essa minha paixão com o meu trabalho. Eu não acreditaria. Mas trabalhar a energia do dinheiro. A energia do ambiente. Trabalhar limpeza energética. Fê, enxue, coisas assim que tem a ver com a sua prosperidade. Mas num nível totalmente energético. E aí entrou o Casa Próspera para trazer esse olhar. Tem um pedacinho desse conteúdo no Em Paz com o Dinheiro. Mas eu achei que eu precisava separar um pouco e fazer um curso específico para isso. Porque eu falava sobre esse assunto. As pessoas queriam saber mais e mais. E gostavam do assunto. E eu gosto sempre de compartilhar sobre isso. E aí surgiu o Casa Próspera. Que é, assim, um dos meus queridinhos. E ele é ótimo. Ele é lindo. Ele é fofo. Também adoro. E me fala uma coisa, Lu. Quais são os preços desses cursos? Conta para o arquivo, pessoal. Que é a sua esteira de produtos. Já estamos dando a dica aqui, ó. Tem uma esteira de produtos. Com o tempo é isso que acontece, né? Porque muita gente que compra um pode comprar os outros, né? É, é, é. O Casa Próspera, ele é R$3,97. Que eu acho que é o mais baratinho. Depois tem o Criando Filhos Prósperos. Que eu tenho que lembrar se ele está R$700, alguma coisa. E o Em Paz com Dinheiro, o último lançamento que eu fiz, ele está agora com... Eu vou lançar em novembro, ele de novo. Mas ele, o último lançamento foi R$1.400 e tal. Então, era meio que uma escadinha. Então, você já tem aí a escadinha mesmo. O pessoal, o primeiro é o casal. E o e-book está de graça. O Poderoso. O e-book está de graça. Então, vamos botar o link aqui embaixo. Vamos botar o link do e-book também. Para você entrar no funil da Luciana aqui e conhecer os produtos dela. É, eu acho que assim, esse conteúdo gratuito também tem que ser muito bom, entendeu? Então, eu tento sempre disponibilizar conteúdos gratuitos que vão ajudar realmente as pessoas nas questões delas. Então, acho que faz parte do processo. Com certeza. Vamos passar para a Laura e depois a gente volta para as dificuldades. Que eu quero que vocês compartilhem as dificuldades e as delícias também, né? Porque, tipo, dormir, acordar e ver que caiu vários dinheirinhos é uma delícia, né? Vamos combinar? Com certeza. Aquele apito no celular não tem barulhinho melhor. Aquele apito no celular é tudo de bom. Não tem. Não tem. Não tem. E aí, me conta. Eu queria falar uma coisinha. Eu queria falar uma coisinha antes, Carol. Que eu também sempre usei. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas online que fazem todo esse trabalho de muitos profissionais que às vezes a gente não consegue contratar, né? Que é o designer que vocês falaram. A gente tem várias ferramentas. Tudo online. Tudo, né? De mão de lado para os empreendedores. Então, quando vocês dizem que eu não estou conseguindo contratar uma mão de obra. Muitas vezes a gente acha isso dentro do software e que isso cumpre completamente que muita gente não imagina que exista hoje, né? Então, para os cursos você tem muita coisa que facilita o empreendedor. que você não precisa buscar, mesmo que você não tenha aquela habilidade, existe um software que supre, né? É. Às vezes, só para completar, tem o software e às vezes tem os sites que você contrata mão de obra também muito acessível, que são os freelancers, né? Isso, claro. O site Workana. Workana. Eu entendi muito. Tem um profissional específico daquele só te atendendo, né? Tendo uma exclusividade, fazendo um trabalho para você. Você consegue contratar por uma coisinha pequena, por empreitada, por um ajuste. Então, é assim, realmente facilita muito a nossa vida nesse meio. E muitas vezes quem está entrando agora não tem essa informação, não sabe, né? Que tem tantas coisas que podem facilitar o seu empreendedorismo sozinha. Enfim, eu tenho... Agora eu estou com uma esteira, eu estou com um projeto novo, que seria o meu quinto produto, né? Na carota. Caraca, cinco? Estou chocada, Laurinha. Estava atrasada. Vamos lá. Eu tenho quatro, hoje em dia, rodando, cada um dentro do seu tempo, da sua possibilidade, mas eu tenho quatro rodando, né? O primeiro é uma membership. Quer dizer, tem um e-book gratuito no ar, que são oito passos para você se recuperar com um novo relacionamento. Enfim, limpar a vida e recomeçar. É um e-book gratuito. Depois eu tenho uma membership, hoje em dia, que chama Clube do Amor. Custa 47, né? E é uma área de assinatura. Depois vem o Tinderella, que é o meu primeiro produto, meu produto querido, né? Do coração. Foi o primeiro que veio, que é um curso perpétuo, ou seja, um curso contínuo. Ele sempre está à venda. E ele ensina... O Clube do Amor é uma área, né? Uma assinatura que eu dou várias dicas. Faço aulas ao vivo, mas pra te dar dúvida também. Então, eu dou várias dicas sobre relacionamento. A gente tem uma aula ao vivo por mês e conteúdos sendo lançados o tempo todo na plataforma. O Tinderella é um curso que ensina mulheres solteiras ou, né, em fim de relacionamento a se reerguerem, recomeçarem e conquistar um novo amor. E esse curso, tanto esse, que é o segundo, como o CTI do Amor, que é o meu quarto curso, que é um curso maior, eles surgiram de uma demanda real mesmo, assim. Uma demanda das minhas clientes, que eu atendia em consultório, né? Que recém-separadas ou que queriam resgatar o relacionamento. E eu via que essa dor era muito forte. Então, eu comecei a observar, tanto em amigas e também busquei lá na minha memória, quando eu tive o meu divórcio, o meu primeiro casamento, assim. Eu lembro que eu tive essa dor muito forte, que era estar muito perdida. Eu não sabia o que ia acontecer, o que eu ia fazer depois de me separar. Como é que eu ia voltar para o mercado, entre aspas, né? E, muitas vezes, também identificar o que deu errado, como fazer melhor dessa vez. Então, essas são as habilidades que a gente tem que aprender e que, muitas vezes, ninguém ensinou, né? Porque ninguém aprende a se relacionar. E a gente não costuma ter a fonte para aprender. Então, esses cursos vieram dessa demanda, da minha demanda de consultório mesmo, de amigos, da minha vida pessoal. Então, eu resolvi lançar e ver se, realmente, ia atender também o público em geral, né? Se essas pessoas iam... Se vocês me... O meu avatar, o meu cliente-alvo, ia gostar mesmo desse conteúdo. E funcionou. E o Tinderella, né? É um sucesso. O Tinderella é o meu carro-chefe. O carro-chefe vende muito aí. Esse nome é demais também. O Tinderella é o carro-chefe. O nome é um sucesso. E, assim, vocês podem ver que tanto a Lu quanto a Laura estão em nichos, assim, que são nichos muito bons na internet, né? Conhecidamente bons, né? Por quê? Porque são problemas reais e prioritários na vida das pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, resolver problemas financeiros é uma prioridade. Senão, ninguém vive, ninguém cresce. Resolver o problema da falta de um relacionamento, né? Que faz toda a diferença para a gente estar bem ou estar muito mal, é um problema prioritário. No meu caso aqui, marketing. Todo mundo precisa de marketing hoje em dia para se diferenciar, para estar presente na mídia social. Quanto mais Instagram, marketing digital, que hoje não existe você ter um negócio ou você ser profissional liberal ou ser profissional autônomo sem você saber se promover, né? Então, vão olhando aí e já vão pegando, assim, a importância da gente estar dentro da nossa história de carreira ou da nossa história de vida, né? Que a gente tem aqui duas histórias. A história da Lu, muito mais a carreira dela. A história da Laura acabou sendo a carreira, mas veio da história pessoal também. E como a gente fazer um encontro disso, uma interseção disso com uma demanda real e com nichos bons, porque sempre tem um jeito de fazer interseção, né, gente? Vamos combinar? É assim, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem competência, todo mundo tem história de vida, todo mundo tem, às vezes, 20 anos nas costas numa empresa trabalhando num determinado assunto e aí fica apenas falta modelar aquilo num produto. Como é que eu falo? E para que grupo? Para que nicho? Porque, às vezes, eu penso aberto demais, genérico demais, não consigo modelar, eu saio de uma empresa e acho que eu quero atender todo mundo, né? Então, olha que legal aí. Então, muito bom. Lalinha, quais são os preços dos seus produtos? É, o primeiro é 47, que é a assinatura. O segundo, o Tinderella. Ele já foi 2,97, agora ele está 1,97. Porque tem o terceiro produto, que é um Tinderella melhorado, que é o Tinderella VIP. Então, o VIP tem vários, um conteúdo extra, uma atenção maior. Então, esse custa 4,97. Tá. O CTI do amor, que é tipo um coaching grupo, ele custa 1.197. E eu vou ter agora um quinto produto online, que seria uma mentoria. Uma mentoria, não. Mas, assim, eu vou ensinar técnicas de relacionamento para profissionais. Para outros profissionais. Para outros profissionais. Coaches de relacionamento. É. Ou coaches em geral e profissionais que lidam, né? Com relacionamentos em geral e que queiram aprender algumas técnicas de mediação e técnicas para isso. Então, esse é um... Terapeutas, né? Aliás, vamos pegar o gancho da Laura e já deixar uma super dica para vocês. Que é assim, ó. Todo mundo que começa, depois vai bifurcando e vai acrescentando coisas como ela está fazendo. Começa com um cliente final e depois você se torna uma referência naquele assunto a ponto de outros profissionais do meio te procurarem para você desenvolvê-los também. Então, isso é um processo natural de quem começa a ter cursos online. Daqui a pouco você vira mentora de outras pessoas, né? Então, é o meu caso. É o caso da Laura. Acho que a Lu ainda não está fazendo, mas daqui a pouco vai ser normal, né? Então, eu, por exemplo, comecei com um pessoal que estava fazendo transição de empregado a empreendedor. E aí, meu público evoluiu junto comigo. Naturalmente, acabei sendo mais coach de empreendedoras, mulheres, né? 90% do meu público. Então, hoje eu tenho Mulheres Mão na Massa, que também é pagamento trimestral, anual ou semestral. Então, é um coaching grupo para mulheres que eu desenvolvo habilidades de marketing e de produtividade, né? Que eu entendo que para você conseguir fazer tanta coisa, botar tanta coisa em prática para o negócio, você também tem que se tornar uma pessoa menos procrastinadora, mais produtiva. Então, a gente trabalha o lado da alta performance dessa empreendedora, associado às técnicas de marketing para ela se promover, caminhando em paralelo. Eu tenho o Arrasi no Instagram, que foi uma oportunidade também, que surgiu boa demanda pelo fato de eu usar muito o Instagram e ter tido muito sucesso de desenvolver o meu trabalho, promover a minha carreira com o Instagram. Então, eu também criei um método para compartilhar com as pessoas a maneira como eu decolei a minha carreira usando, basicamente, o Instagram, né? Então, tem coisas que também são oportunidades, né? Que você não planeja necessariamente, né? Eu não planejei ser uma referência em Instagram. Eu era uma consultora de marketing até mais estratégica do que pontual de Instagram. Mas foi uma grande oportunidade que surgiu. E ainda bem que eu fiz, né? Porque está indo muito bem, obrigado, vendendo muito. E é para um nicho específico também, não é para todo tipo de cliente. E eu tenho um empreendedor digital que também surgiu por demanda de profissionais querendo aprender, Carol, como você ganha dinheiro? Como que eu faço para ter a sua vida? Como é que eu faço para ter um negócio com essa liberdade, ganhar dinheiro, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo? Então, eu comecei também, por pedido das pessoas, a ensinar a fazer cursos online. Então, já que a minha área de atuação é marketing, dentro do marketing, eu posso ter vários nichos. Assim como dentro das finanças, a Luciana tem vários nichos, né? Tem o nicho lá dos pais que querem cuidar da prosperidade dos filhos, desde criança, da casa, empreendedores. É outro nicho que ela está trabalhando, né? Então, você vê uma grande área de atuação. A gente pode dividir em vários nichos e, ao longo do tempo, a gente vai criando produto para esses diferentes nichos, que é o que acontece comigo hoje, que acontece com a Luciana. Eu acho que a Laura já está com outro nicho agora, que são os profissionais, né? Tem a mulher que quer achar um novo relacionamento e, agora, um segundo nicho de profissionais. Então, assim, gente, é muita oportunidade, mas a gente precisa entrar na estrada para visualizar e começar a ter público, começar a ter audiência, começar a receber essa demanda também. Porque muita gente fica querendo saber tudo, ter todas as certezas do mundo, ter clareza de tudo. Aí, o que eu vou fazer amanhã, ano que vem, mês que vem? Não adianta, você tem que botar o pé na estrada, né, gente? O que vocês dizem disso aí? O que vocês... A questão de dar o primeiro passo que eu queria que vocês falassem. Como é que foi esse primeiro passo de vocês? Laurinha, quer falar ou falo eu? Não faz. Vai, Lu. Eu acho, Carol, assim, que está falando disso, né? Eu acho que, assim, as pessoas começam e não testam muito bem, né? Quem é seu público? O que eles estão precisando? E pensam só naquilo, talvez, que, ah, eu acho que isso vai dar dinheiro. E eu tenho tido muitos casos de clientes que me procuram, que são empreendedores que lançaram o negócio, mas não conseguem ganhar dinheiro. Tem muita gente que me procurou, que estava pensando em voltar para o mercado de trabalho, largar o negócio online, porque não estava dando certo. Por quê? Porque não se organizou, não se planejou e até não olhou para as questões de crenças, outras coisas que são até mais profundas do que essa parte prática. Mas, assim, às vezes é falta de testar realmente o que o seu público precisa. E é uma questão de se comunicar com aquilo que ele precisa. Você pode estar oferecendo ali a mesma coisa que ele precisa, mas com uma comunicação que não está sendo clara, que não está chegando ao ponto, e aí o público não se conecta com você. Perfeito. Então, eu acho que é assim. Então, comunicação é um ponto fundamental. Copy, né? Que é o que a gente chama de copy aqui no marketing. E a resiliência, que eu acho que é o que a Lu trouxe aí, né? Muita gente desiste antes de testar o suficiente nesse mundo, né? E aquilo, Carol, para mim é fundamental você gostar do que você escolhe, né? Tá. Você avaliar, como você já tinha dito, sua habilidade naquilo e você realmente gostar daquele assunto e daquele início. Porque obstáculos acontecerão, várias coisas vão te desafiando, mas se você gosta, se torna muito mais leve, muito mais fácil, a resiliência é muito maior, né? Então, eu acho que é bem importante não pensar, ai, fulano ganhou milhões fazendo isso, eu vou fazer igual. Eu quero fazer isso, mas talvez não. É, eu acho também, Laurinha. É, pode falar, Lu. Pode continuar. Não, não, desculpa interromper o que você estava falando. Eu também acho que, por exemplo, as pessoas acham que fazendo só o básico vai gerar retorno. Ah, vou fazer um post aqui, vou fazer não sei o que, mas, cara, não é só isso, entendeu? Aquela visão de trabalho quatro horas por semana ou, eu acho que hoje em dia, né, com o mercado do jeito que está, isso não vai trazer muito retorno. É um trabalho como outro qualquer, né? É. É um trabalho. Se você fosse abrir um restaurante, abrir uma loja, amigo, você ia trabalhar 14 horas por dia. Então, por que que num negócio online, eu fico com uma pena até de venderem esse mundo da fantasia? Por quê? Porque é um negócio bom pra caramba, que tem margem alta. Que te dá um estilo de vida legal, que muitas e muitas pessoas de valor têm condição de fazer, mas o que que está acontecendo? O pessoal fica desistindo porque construiu uma fantasia. Quando, na verdade, se você tivesse indo abrir uma loja, você não ia estar achando que era essa fantasia toda. Por quê? Porque o consultor de negócio ia lá fazer um business plan pra você e ia falar assim, olha, payback de 12 meses, 18 meses, 24... E você ia estar acostumado, você ia estar esperando que o payback é mais longo, né? Sendo que o payback de um produto digital é muito mais rápido. Muitas vezes não tem nem payback porque você não investiu praticamente nada, só você entra com conhecimento, faz a pré-venda do seu produto, financia, pré-financia. Eu pré-financiei todos os meus produtos. Então, assim, eu lembro que desde o início, assim, eu coloquei 5 mil reais da minha rescisão no início e o dinheiro voltou e dali pra cá, de lá pra cá, foi o tempo todo sendo abastecido, né? O negócio foi alimentado com dinheiro gerado pelo próprio negócio, né? Então, assim, é um business maravilhoso que muita gente tem condição de fazer. Mas as pessoas estão saindo antes da hora ou estão deixando de entrar. Por quê? Mundo da fantasia, né? E aí cria expectativa. A famosa expectativa é diferente da realidade, cria frustração, vai embora. Então, acho que todo mundo podia, né? Dar uma zerada. Agora, vamos zerar a caixa? Vamos deixar, mudar a expectativa? Entender que precisa de mão na massa, né? E que é bom pra cá. E que vale a pena, porque as margens são muito altas, né? Vamos falando de margem aqui. Qual o negócio que a gente conhece que tem 50% de margem? Né? Exato. Sim, claro. Não, a margem... Né, Lu? Você que é financeira aí. Muito difícil. Muito difícil. E às vezes até mais, entendeu? Quando você tem um negócio online. É, que seja 50%, que seja 35%. Eu tô falando já, assim, imaginando a situação mais lá na frente, que você tenha equipe, que você tenha custos de anúncios e tráfego, não sei o que lá. Se você botar na ponta do lápis, você chega lá, você é os 35% de margem, é uma média aí que os players do mercado falam. E, gente, tá bom demais, porque não tem ninguém. Claro que eu tô falando de 35% quando você tá fazendo muito volume, mas quando você tá começando, que você nem gasta com anúncio, às vezes é orgânica a coisa, sua margem é 80%, né? Pois é. E aí, mas, gente, me fala. E aí, agora vamos pra gente aí pro encerramento. Quais, se vocês fossem falar, qual é a principal dificuldade? Qual é o principal benefício, vantagem, né? Que vocês estão felizes agora? E qual o recado que vocês deixariam pra quem tá querendo começar? Olha, minha principal dificuldade, eu acho que também o recado é a consistência. Porque sendo um negócio que você administra o seu tempo, você administra tudo, você não pode deixar a vida te engolir. Você tem que realmente colocar aquele objetivo, né? Sendo uma coisa que você gosta, que você determinou, que você pesquisou, você criou, você ter mesmo consistência naquilo todo dia, porque senão fica mais complicado. E esse também eu acho que é o recado, é o grande conselho, sabe? Porque indo todo dia aos poucos, uma hora a coisa explode. Ela já vai acontecendo, mas chega um momento que explode. E é matemática, né? Você persistindo, você chega lá, não tem erro. E você demorou quanto tempo, Laurinha, pra fazer o seu primeiro? Olha, o primeiro curso, eu acho que um, desde que a gente se conheceu e eu comecei a pesquisar e tal, eu acho que uns quatro meses. Voltando, tivemos que fazer uma rápida pausa. Laurinha, e aí? Então, desde que você começou, há quanto tempo? Até você ter o seu... É, eu tava fazendo as contas aqui bem. A primeira vez que essa ideia apareceu na minha cabeça, assim, remotamente, eu me lembro, foi em dezembro, e em março eu tava com o Tinderella pronto. E é, foi rápido. Tudo montado, o nome e tal, o nome até, né? Vocês sabem como surgiu, mas eu tava com o curso pronto. Aí depois começou a divulgação, né? Aí começou toda essa parte de divulgar, de vender, de trácego e tudo mais. Mas o curso em si, da ideia, a concepção dele, demorou aí uns três meses mesmo. Tá vendo como dá? Dá, dá, dá. E você, Lulu? Conta aí. Bem, eu acho que você tinha perguntado o maior desafio, né? É, dificuldade que você passou. A dificuldade sempre foi em sair daquele padrão de empresa, que você tem aquele horário fixo, e que você tem um chefe. Então, você chega ali, né? Você sabe o que tem... Dizem pra você o que você tem que fazer. Você já sabe qual é a sua função. Pra você gerenciar o seu próprio tempo, gerenciar as suas próprias prioridades. Acho que esse foi o maior desafio. Até hoje, às vezes, eu escorrego um pouco, mas nada como ter a Carol aqui, né? High performance pra acompanhar a Carol e voltar pro eixo. Porque eu acho que se a gente deixar a rotina, engole o nosso trabalho. Então, você tem que colocar como prioridade. Como sendo realmente um negócio, como sendo o seu negócio, o seu trabalho. E você é seu chefe. Então, assim, não tem ninguém... E a família toda respeitar, entender como trabalho, né? Exatamente. Se não respeitar, você tem que criar o espaço, entendeu? Então, assim, é aquele seu momento de trabalho, é ali que você tem que produzir. Porque não vai ter um chefe que vai te falar, olha, o seu deadline é esse daqui pra entregar isso. É você que vai colocar o seu prazo, é você que vai se cobrar, é você que vai se organizar. Então, acho que esse é um grande desafio pra quem vai empreender. Pra mim, já foi pior. Hoje em dia, eu já entrei nesse ritmo, mas às vezes eu tenho que voltar um pouquinho e dar uma sacudida. Então, acho que isso é importante. Em relação a tempo, por exemplo, o primeiro que foi criando o Filhos Prósticos, eu criei muito rápido. Eu fiz como você, Carol. Meio que financei o curso, né? Porque eu vendi, eu já tinha o esqueleto dele montado, já sabia o que eu ia falar em cada módulo, já sabia qual seria o conteúdo, mas comecei a divulgar e vender antes de ter até ele pronto. E fui gravando conforme a entrega. A entrega era semanal, eu me lembro que eu tinha, olha, tem que gravar porque esse módulo entra no ar essa semana. Eu fiz todos assim. É a melhor maneira de não procrastinar é essa. Não, não tem como, né? Aquele módulo tem que estar pronto essa semana. Tem gente ali pra assistir. Então, você já vendeu o programa e você tem que entregar. Então, foi super rápido esse primeiro programa. E depois também os outros, eu acabei fazendo mais isso também. Tinha já engatinhado o primeiro módulo, o segundo, e depois ia gravando conforme eram os prazos de entrega. Então, isso também funciona, entendeu? Se você tem uma boa estrutura, não é vender uma coisa que você não vai conseguir entregar, né? Pelo amor de Deus. Mas você tem uma boa estrutura, você já tem um conteúdo já na sua cabeça. Você só precisa se planejar pra gravar, pra preparar e pra plantar lá na plataforma. E todo mundo aqui, você e a Laura, gravaram em casa, no seu computador, com a sua webcam, não foi? Você viu que o meu gráfico passou aqui agora, né? Incrível. Mas fazer o quê? Em casa acontece, né? Em casa acontece. Não precisa de estúdio, não precisa de nada. Pois é. Então, às vezes, eu atendo em casa, eu faço aula em casa. Eu tenho, hoje em dia, um lugar pra isso, um espaço, né? Mas, assim, às vezes eu quero fazer em casa. Às vezes, eu quero adaptar meu tempo. E você tinha perguntado a grande vantagem, né, Carol? E eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Você poder, realmente, ter autorresponsabilidade e definir o seu tempo, a sua vida, essa liberdade incrível. E outra grande vantagem que eu vejo, que pra mim é muito importante e é o meu motivador, é o reconhecimento, sabe? O reconhecimento, tanto do público, das minhas alunas e a transformação que acontece. Quer dizer, eu atendendo um a um, eu nunca conseguiria atingir tanta gente e ter esse reconhecimento do meu trabalho que eu tenho fazendo os cursos online. E o reconhecimento financeiro também. Então, é reconhecimento de todo lado, né? É ótimo. A gente se sente super bem. É muito diferente, né, de você trabalhar ali no consultório, atendendo poucas pessoas por dia. Ou mesmo numa empresa em que aquele reconhecimento não é tão direto, né? E no curso, você tem um feedback ali o tempo todo. Você vê a transformação acontecendo, você vê a coisa evoluindo, você vê como tá o seu público depois daquilo. E você tem o retorno financeiro imediato. Eu acho incrível, assim. Pra mim, essas são as grandes vantagens. Sem dúvida. Nossa, é uma delícia. Não consigo nem explicar também. Parece assim, que a gente fala assim, sabe aquela vida que parecia impossível, né? Que a gente tinha alguns anos atrás e ia olhar e falar, ah, que sonho. Pois é, a gente consegue qualquer relis mortal, né? Como eu e você, que não somos investidores, milionários, né? Donos de muitos imóveis que geram muitas rendas. Não. Com o nosso trabalho, a gente tá conseguindo ter o reconhecimento financeiro, o reconhecimento das pessoas. E eu acho que a gente também vai ficando uma pessoa melhor, assim. A gente vai se transformando muito quando a gente ajuda outras pessoas com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. Entendeu? E eu acho, Carol, que a maior prova disso, por exemplo, eu tava pensando essa semana. Gente, o quanto eu já consumi de curso online. E que transformou várias questões da minha vida, entendeu? Então, assim, é prova de que isso funciona. Todo mundo tem o que entregar. E, por exemplo, o último que eu consumi aqui em Portugal foi de uma portuguesa que trabalha com alimentação, que eu fiquei maravilhada, assim, entendeu? Me modificou várias coisas aqui na minha dinâmica de alimentação, em casa, na rotina. Então, assim, eu tô sempre buscando também referências, né? Por exemplo, Curta Carol do Arraso no Insta também eu já fiz e tô sempre acompanhando. Então, assim, são coisas que você vai também consumindo e você fala, caramba, né? Existe muita coisa boa por aí. Muita. E a gente só tem que realmente se conectar à mensagem daquela pessoa. Exatamente. E aí, gente, a gente ficaria aqui muitas horas. Mas eu vou encerrar porque senão o povo não vai nem assistir, né? Vai ficar muito longo. E maravilhoso poder contar aqui com o testemunho de vocês. O meu propósito aqui de coração é realmente estimular muitas pessoas que acham que não é pra elas, mas que tem muito valor pra isso. E que gostariam, porque tem gente que fala assim, ah, meu sonho é viver do meu conteúdo, né? Da minha mensagem. Passei anos trabalhando nisso. Passei anos acumulando essa experiência. Então, poxa, agora eu quero passar isso pra frente. Tem muita gente que tem esse sonho. Não sabe o como fazer, não sabe o passo a passo, mas você pode ir buscar, né? Então, o passo a passo, tem pessoas aí no mercado, como eu, como vários outros profissionais já, digerindo esse passo a passo pra você. Então, o que precisa é tomar a decisão primeiro, né? Quero ou não quero? Quero seguir essa vida, quero plantar nessa horta. Porque, às vezes, demora um pouquinho colher, mas a gente tem que começar a plantar o quanto antes pra gente chegar ao ponto de colher. Não é mesmo, Lulu? Você sabe... É, e esse é o maior investimento, né, Carol? Eu acho que esse é o maior investimento. Você investir naquelas pessoas, naquele conteúdo que vão realmente te ajudar. Por exemplo, a Carol, a gente não tem nem o que falar, né, Laura, da Carol? Porque o que a gente aprende com ela é demais. Então, assim, também não adianta ficar com várias referências, eu acho, sabe? Claro, eu acho que o passo, né? Eu filtrei demais, cara, assim... Tá uma viagose hoje, ninguém aguenta, né? Não, tipo assim, pra mim, a Carol, a referência de empreendedorismo, é ela que eu sigo. E é o que ela fala que eu implemento, sabe? Não adianta ouvir 500 pessoas, senão a gente se perde e consome muito do nosso tempo, da nossa energia. Pois é. E aí a gente também encontra essas almas no meio do caminho aí, porque você é a minha referência de finanças, você é a minha de relacionamento. E aí a gente vai tendo uns casamentos maravilhosos, amizades e tudo no meio do caminho. Então, é incrível. Meninas, uma palavra final aí pra gente se despedir. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá bom? Sim. Minha palavra é entusiasmo. E você, Lu? Foco e dedicação, gente. Olha. Então tá. E eu vou deixar... Ah, antes de vocês irem embora, fala aí, Lu, quais são suas redes, Laurinha também. E aí a gente deixa aqui embaixo do vídeo todos os links. Lógico, mas falem, por favor. Meu site é lusantos.com e eu tô nas redes por Lusantos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E os meus são Laura Poutose, tudo Laura Poutose e CTI do Amor. Então, meninas, ó, um beijo pra vocês também. Tá cheio de link aqui embaixo do vídeo e fiquem ligadas e ligadas, né? Porque em breve também tem mais turmas aí do Empreenda-se Digital. Pra quem quiser aprender comigo, de mãos dadas, o passo a passo pra você também ter o seu produto digital. Ok? Meninas, tchauzinho. Tchau.